Se o Inter hoje conquistou um ponto, ganhou um ponto ou perdeu dois, qual foi o sentimento? A gente viu até ali uma simbiose de torcida e de jogadores ao final da partida. Uma certa valorização desse empate conquistado por aqui. Bom, primeiro a gente sabia da importância do jogo e o que o jogo ia representar. O Curitiba, dentro de casa, tem sido muito forte e a nossa preparação foi justamente para neutralizar todos os pontos e tentar ser agressivo como a gente é. Tivemos pouca dificuldade na primeira etapa, a gente não conseguia ficar com a bola e eles aproveitaram e criaram algumas situações, principalmente de bola parada, mas sabíamos desse poderio ofensivo nessa bola parada e eles levaram a vantagem. Na segunda parte nós corrigimos algumas coisas e principalmente a parte técnica da equipe, que a gente estava errando muito passe e foi uma cobrança nossa no intervalo, procurar ajustar algumas coisas, ter mais aproximação, saber fazer uma triangulação, aproveitar o espaço nas costas do volante. Isso nós fizemos na segunda parte e merecíamos, como fizemos os gols que garantiriam a nossa vitória. Mas infelizmente um, por interpretação do árbitro, achou por melhor não validar o nosso gol. Mas a equipe no geral, claro, gostaríamos de ter vencido, lutamos para vencer o jogo. Quem entrou, entrou bem, mas infelizmente nós não conseguimos a vitória, mas o empate também não foi ruim, pelo que o jogo representou.